Místicos são aqueles que entendem todo mundo, mas são entendidos por ninguém. Jesus foi um místico no coração. Ele descobriu algo com experiência direta, que hoje, com física quântica, podemos validar. Eu realmente vivo aquele personagem. Toda vez que ele olha para mim, que eu sinto as dores, automaticamente essa emoção eu levo para o personagem. Eu visto mesmo o cara ruim, eu visto o papel, eu faço o papel por gosto, com vontade mesmo. No começo eu relutei, o choro vinha e parecia que a lágrima não se misturava com a água do chuveiro. Eu só tive sossego a hora que eu falei, seja feita a sua vontade. Mas tinha que ser assim, com tanto sofrimento, com tanta dor, com tanto sangue. Por que a história não parou aqui? A história sagrada é um grande quebra-cabeça. A história sagrada é um grande quebra-cabeça. A história sagrada é um grande quebra-cabeça. O que é isso?